Hoje, amor, eu pensei demais em nossa relação É preciso entender a realidade na nossa situação Pois nem sempre um sorriso no rosto revela felicidade Às vezes quero me abrir e falar, mas me contenho Será que você não percebe, amor, esse amor que eu tenho? Se eu te magoei, você me magoou Se eu chorei, você também chorou Então estamos quites, nós somos assim Eu sou pra você e você para mim Às vezes penso e repenso, amor, na nossa relação Que às vezes estamos juntos, mas contrasta em nosso semblante Até parece que o que sentimos não é mais como antes E você me ama, eu sei Mas quando nós começamos O nosso amor, meu amor Foi bem mais do que pensamos Se eu te magoei, você também chorou Então estamos quites, nós somos assim Eu sou pra você e você para mim Se eu te magoei, você também chorou Se eu chorei, você também chorou Então estamos quites, nós somos assim Eu sou pra você e você para mim Então vamos lá E aí Se eu te magoei, você também chorou Eu sou pra você e eu te magoei E aí